E saudação YouTube, saudação a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Então pessoal, já que eu tentei postar um minuto do filme Tanto do Gato de Botas 2, quanto do Megan A boneca roubou e foi bloqueado Então eu vou fazer um videozinho aqui curtinho e rápido Peço aí que se inscreva no canal gente, deixa um like Então gente, vocês prestem atenção aqui no topo do vídeo O nome do site, que eu não posso, acho que não pode botar o link no vídeo também E nem mostrar o filme, certo? Porque o YouTube vai ver como nocivo ou perigoso Que eu estou vendendo conteúdo pagos Que está no cinema, né? De graça, então olha aí o nome do site aqui, onde está a mãozinha rodando Se vocês quiserem assistir, ou o Gato de Botas O novo filme que está no cinema Ou o Megan, a boneca roubou Nesse site tem os dois Eu comecei a assistir Megan aqui, gravei um minutinho Botei no YouTube, mas eles bloqueiam Porque tem razão, né? O filme está no cinema Não pode passar Fazer copy no caso, né? Mas o filme da boneca roubou O dub, a dubrage está muito ruim As vozes estão muito ruim Mas dá para assistir o filme Dá para assistir o filme tranquilo Eu assisti ontem, não foi nem hoje É Megan, a boneca roubou Que é este que eu estou passando E assisti o Gato de Botas Já a dubrage aqui do Gato de Botas E a imagem está ótima Tanto o dub quanto a imagem do filme está ótima Lembrando que tem algumas propagandas dentro do filme Mas é uma das opções para assistir o filme Quem quiser assistir, né? Já o filme Megan, a boneca roubou A dubrage está péssima Péssima mesmo, pessoal Então eu não posso passar nenhum trailer do filme aqui Nenhum pedacinho Porque, claro, vão dar direitos autorais E vão bloquear o vídeo É o que acontece A Megan, a boneca Ela, claro, né? Começa a matar porque ela se sente Mãe desta criança Que a mãe morreu no acidente com o pai Então eu já estou falando o filme todo, né? Mas, enfim Então a Megan Se acha a mãe dela E quer proteger ela de todo mundo Afastar todo mundo Resumindo A boneca é endóida Sei lá Dá um erro de Na robô E a robô começa a matar Começa a matar Fica violenta Enfim, no final Todo mundo já imagina o que vai acontecer, né? A boneca vai ter que ser destruída Claro Já o Gato de Botas A imagem está muito boa Não a melhor Mas Dá pra entender bem a dubragem Já no filme Megan A boneca roubou A dubragem está uma porcaria Mas, enfim Dá pra entender pelo menos o filme, né, gente? Espero que eu não leve aqui Uma violação em direitos autorais Só estou mostrando Não estou passando o filme Então, olha aí o nome aí do site Lá em cima no topo do vídeo E vocês podem entrar, gente E assistir aí À vontade Lembrando A dubragem O dub está Péssimo mesmo Está ruim Está de má qualidade mesmo E a imagem não é lá Essas coisas todas Mas dá pra assistir, pessoal Eu assisti E gostei Eu queria botar na parte aqui É difícil achar as partes, né? Que a robô fica toda destruída Mas, enfim É praticamente um filme de suspense É misturado com terror Coisa assim Vamos dar só um prezinho rápido Só isso aqui Que eu abri Vai dar direitos autorais Então, né, gente? É melhor evitar, beleza? Deixa o like Se inscreva E quem quiser assistir O nome Vocês olham aí no vídeo Presta atenção E assistam Deixa o like Se inscreva no canal E agradeço a todos Tchau